E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais E hoje você aprenderá como ter uma Stream Deck no seu celular Ou seja, não é obrigado você quando for fazer streaming, fazer uma live Ou quiser fazer algum atalho nos seus programas que você usa cotidianamente Você apenas pode utilizar o aplicativo Touch Portal Para assim você ter praticamente uma Stream Deck no seu computador e no seu celular E vai funcionar mais ou menos da forma que você está vendo agora Onde eu posso clicar no meu celular um atalho que ele vai ativar no computador Que vai ser também muito útil para lives caso você faça Então vamos lá, o que você vai fazer? Aqui eu estou na descrição do vídeo, o link para você baixar o aplicativo E também do site do computador, beleza? Então aqui eu estou no meu celular, primeiramente vamos para o celular E aí você vai fazer o que? Eu vou clicar aqui em baixar o Touch Portal no celular Vou clicar em abrir Ele vai falar welcome, não sei o que Aí eu vou clicar em next, não tem necessidade de eu ficar vendo isso aqui Next, aqui tem não sei o que, eu posso não sei o que Aí cai em... Ah, ele vai falar o seguinte Ele fala que eu preciso escanear para fazer o Touch Portal, entendeu? E ele não identificou nenhum ainda Mas lembrando que tem que estar tudo na mesma rede Então, como eu estou com o meu celular e o meu computador na mesma rede Wi-Fi Basta eu vir agora no meu navegador Acessar o site que vai estar na descrição do vídeo E aqui eu vou vir em Downloads e Touch Portal, beleza? E aqui vai ter a versão Lembrando que eu vou baixar agora no meu computador a versão do Windows Essa aqui, ó, tá vendo? É claro, se eu for Mac, baixa a versão do Mac Mas eu estou com o Windows, vou baixar o que? A versão do Windows Então, beleza, ele está baixando Vamos aguardar um pouquinho, está quase Pronto, baixado Agora eu vou instalar o meu computador Clicar em sim Agora eu vou clicar aqui, ó Em aceitar os termos Tudo bem, isso aqui nada demais Tudo certo Então, clicar em next, next, next e next E instalar, pronto Agora eu vou instalar Vai demorar um pouquinho Eu acho que no máximo 20 segundos, mais ou menos E aí ele fala que você tem que reiniciar o seu computador E é claro, eu vou ter que reiniciar o computador Para isso aqui funcionar, beleza? Então, vou colocar em... Finish Só que é claro, eu vou ter que parar a minha gravação E vou reiniciar o computador Então, vou reiniciar Pronto, reiniciou meu computador Agora eu vou aqui na pesquisa do meu Windows Procurar o Touch Portal Então, Touch Portal Pronto, está aqui, pessoal Vocês estão vendo aqui, ó Estou de Portal Pronto, vou abrir ele Ele fala aqui, ó Você tem que ativar, não sei o que, não sei o que Permite acesso Tem que permitir, senão não vai dar certo, beleza? Então, vou permitir Aqui ele fala Qual é a minha língua? Infelizmente, não tem português brasileiro Tem português em Portugal Então, vai ser o jeito, né? Fazer o que? Próximo Aqui ele fala Ah, qual é o programa que você quer utilizar? Então, no caso aqui, ó pessoal É claro, eu poder utilizar o OBS Ou o Streamlabs Ou o Xplight Mas, no meu caso Para testar Para mostrar para vocês Eu vou colocar o Windows Tools, beleza? Porque, de certo modo É só para testar, entendeu? Então, o próximo E aqui ele fala, ó Quando você criar Uma nova página O botão é adicionado Toma documentação Beleza Isso aqui Não tem necessidade disso aqui, não Beleza? No meu caso Não tem necessidade E aqui, novamente Permitir acesso Tem que permitir Para poder ver se No celular reconhece, beleza? Próximo Próximo Pronto Agora sim Vamos lá E aqui está, pessoal Agora Eu tenho que fazer com que O meu celular reconheça Isso aqui, entendeu? Então, vou no anterior E next No meu celular de novo Para procurar E pronto Olha só No meu celular Ele já reconheceu Olha que legal Ó, delícia Aí agora Olha só No meu celular Eu posso muito bem Por exemplo, aqui Eu vou clicar no meu celular Calculadora Ele abriu a calculadora Vou aqui, ó Clicar novamente na calculadora Ele vai abrir outra calculadora Nossa, que interessante Mas é claro O que é que eu poderia fazer aqui? Eu posso personalizar várias coisas Como, é claro Aumentar o volume Diminuir o volume Então, eu vou fazer aqui Um só desenho Para poder você ter uma noção De como é que funciona Aqui no Windows, beleza? Lembrando que Para poder fazer funcionar No OBS É um pouquinho complicado Mas ele já vai dar Uns padrões lá, entendeu? Mas eu vou mostrar aqui Apenas no Windows, beleza? Então vamos lá O que é que você vai fazer? Eu vou aqui, ó Nesse espaço vazio Você está vendo agora? Esse espaço vazio aqui, ó Pronto Aqui, ó Tem o que é que eu posso fazer O que aconteça, por exemplo E aqui, ó Vou clicar em Executar e abrir Quando executar e abrir Aqui eu posso fazer o seguinte Vai funcionar o que? Ele pode abrir um aplicativo Executar um atalho Abrir um arquivo Abrir uma pasta Vamos fazer o mesmo aqui De uma pasta, por exemplo Vou clicar em Abrir pasta Agora aqui Basta eu adicionar a pasta Que eu quero Por exemplo aqui, ó Abrir pasta Eu posso vir aqui, ó Nos três pontinhos E vou escolher a pasta que eu quero Por exemplo aqui, ó Eu vou abrir a pasta Completos Que geralmente é a pasta Dos meus vídeos renderizados Do meu computador, entendeu? Então vou clicar selecionando a pasta Pronto E aqui, ó Eu posso colocar o que? O tipo de botão Pode ser um texto Num botão, por exemplo aqui, ó Abrir pasta Opa Completos Ou eu posso escolher uma imagem Para ser aquele botão No meu caso, pessoal É claro Eu poderia colocar uma imagem Para ficar mais bonitinho, entendeu? Mas aqui, ó Eu até posso colocar um plano de fundo E tudo, e tudo Posso aqui mudar a cor do texto Posso colocar amarelo, por exemplo Posso colocar aqui Deixa eu ver aqui Tamanho do texto Posso aumentar um pouquinho Colocar 14 Enfim, pessoal Posso personalizar algumas coisas E aí, quando eu colocar em guardar Vai ficar aqui E no meu celular Já abriu aqui, ó Tá vendo, ó Abrir pasta completos Aí eu clicando aqui, ó Olha só que legal Ele abriu a pasta Do que eu escolhi, entendeu? E é claro, pessoal Além disso Eu posso criar outro botão Que faça outras coisas Além de executar aqui Por exemplo, aqui, ó Eu posso vir aqui em... Cadê, cadê, cadê? Pronto, ó Executar aplicativo Mesma ideia Executar aplicativo Aí eu posso vir aqui Nos três pontinhos E eu posso vir aqui nos programas Qual aplicativo que eu quero executar Aí no meu caso Digamos que eu queira abrir Por exemplo O Photoshop Pronto, aqui, ó Photoshop Cadê, cadê? Não, Premiere É mais rápido aqui É mais rápido Pronto, primeiro Abrir Pronto, eu vou abrir aqui O atalho do Premiere Aí aqui eu posso colocar o quê? Premiere Pronto E aqui até eu posso colocar A cor roxa Pra poder combinar, né? Pronto Guardar E abriu aqui, ó O botão Premiere Agora clicando em Premiere Olha só Aí Ele abriu o Premiere Enfim, pessoal Dá pra fazer um bocado de coisa É claro que Infelizmente Pra fazer tudo que ele é possível fazer Tem que pagar a versão Pro Mas A versão básica Dá pra você fazer muita coisa Você já teve uma noção Do que você dá pra você fazer Entendeu? Ou seja Na hora que você for trabalhar Você pode fazer atalhos Para assim Facilitar o seu cotidiano Entendeu? Então tá aí É assim que você Transforma o seu celular Em um Stream Deck Então Qualquer dúvida Mande nos comentários Se gostou deste vídeo Clique em gostar aqui embaixo E é claro Para acompanhar mais dicas De tecnologias como esta É só ficar e inscrever-se Aí embaixo Então vejo você No próximo vídeo Até a próxima E Falou!